E aí galera, tudo bem? Hoje estou aqui, Astra 2005, trocando o cubo da roda dianteira direita, que é o conjunto do cubo com o rolamento de roda. Por que eu tinha que substituir? Estava a luz do ABS acesa, então estava com problema no sensor do ABS. Passamos um scanner, acusou a roda dianteira direita, aí eu tenho um rolamento novo para substituir. E aí como eu procurei na internet e não vi nada sobre isso, como fazer, decidi gravar aí para ajudar algum colega que venha a precisar. Como que a gente começa a desmontar? Aqui já está tudo desmontado, mas o primeiro passo é soltar esses dois parafusos com chave em Allen 10. Esses dois parafusos seguram o conjunto da pinça de freio no montante da roda. Então você tira, eles são colocados aqui, firmam a pinça na roda, solta os dois, aí você remove a pinça, coloca ela para o lado aqui, aí fica o disco de freio no lugar, já remove o disco, que é só encaixado em cima do cubo. Aí eu até achei que ia precisar soltar, tirei o parafuso do pivô aqui, mas não foi necessário remover o pivô. Eu soltei a porca da homocinética, essa porca aqui, com chave 30mm, então soltei a porca e na verdade eu virei a direção. Então como soltou a homocinética, ela entrou um pouco, acabou que afastou aqui a homocinética e deu para mim soltar os três parafusos que firmam o cubo de roda no montante, que eles são essa chave estriada, mas uma chave estrela 916, que ela é um pouquinho maior de 13, pega de boa aqui, soltou os três, tem um aqui por dentro, um aqui e o outro desse lado aqui. Aí no que você flocha esses parafusos, o cubo já vem soltando, que ele prende por essas três extremidades aqui, vai aqui, ele encaixa na homocinética por esse estriado, aí na hora que você flocha os parafusos, aqui ele vem saindo nessa direção, desencaixa da homocinética, não tem nenhuma chaveta, nada, e aí já sai. E para mim a surpresa, acabou que o defeito está aqui, já tinha sido mexido, ele desoldou o fio do sensor do ABS, por isso que não estava funcionando. Então eu vou ver aí se vamos colocar o rolamento cubo de roda novo, ou vamos só reparar esse aqui que é original do carro, ainda é SKF. Então tá aí galera, quem quiser soltar, dá para tranquilo fazer em casa.